Com o analista previdenciário do INSS, Gilson Cardoso Alves, boa tarde. Boa tarde, Jodevar, boa tarde, Lucilio, boa tarde a todos. Pergunta da Idalice, ela quer saber o seguinte, qual é a idade para a mulher se aposentar? Olha só, Jodevar, trabalhadora urbana, 60 anos a mulher, 65 anos o homem e ter no mínimo 15 anos de contribuição. Se ela é uma trabalhadora rural, 55 anos a mulher, 60 anos o homem e ter no mínimo 15 anos de exercício na atividade rural. O Wendel de Goianira está na bronca. Por que a Previdência, segundo ele, esconde o auxílio-acidente? E só consegue via judicial, ele está perguntando. Hoje, já disponibilizou até para que faça esse agendamento do auxílio-acidente. Como que é pago esse auxílio-acidente, Jodevar? Geralmente, as pessoas sofrem um acidente, ele recebe o auxílio-doença, acidente de trabalho, encerrando esse benefício. Caso ficou alguma sequela, aí sim essa pessoa tem direito a esse auxílio-acidente, metade do que ele recebia do auxílio-doença acidentário. E nesse caso, ele é pago a título de indenização, em que a pessoa retorna ao trabalho, a ter contribuições com a Previdência Social e, paralelamente, recebe esse benefício até uma aposentadoria. Sobre o acidente, eu tenho uma pergunta aqui do padrasto do Lucas Filho. Ele diz que mora lá no Garavelo, padrasto caminhoneiro. Deu um problema na cabeça, abaixou a carteira dele para carro pequeno. Tem 60 anos e 3 meses. É aposentado 2 anos por invalidez e toma remédio controlado. Ele vai ser convocado para fazer essa perícia? Sim, Jodevar. Aproveitando a grande audiência... Ele tem 60 anos e 3 meses. Aproveitando a grande audiência aqui do Jornal do Meio Dia, né, está havendo dúvida, divulgando na imprensa, quem que foi convocado? Primeiramente, o INSS encaminhou carta ao endereço dessas pessoas. Agora, no último dia 20, publicou-se no Diário Oficial da União, convocando aproximadamente 179 mil segurados em todo o Brasil, aposentados por invalidez e quem recebe auxílio doença há mais de 2 anos, que não passaram por perícia médica lá junto à Previdência Social. Quem ficarão fora? Pessoas aposentadas por invalidez acima de 60 anos ou se ela é aposentada por invalidez, tiver 55 anos de idade e mais de 15 anos que recebe a sua aposentadoria por invalidez e o auxílio doença que antecedeu. Lembrando que essa marcação dessa perícia é feita pelo telefone 135. E no momento que a pessoa agendar essa sua aposentadoria, a perícia médica revisional, ela comparecerá à agência, juntamente com o atestado médico, relatório, receita, para que o médico perito possa realizar essa perícia médica revisional. Vamos então para a boa notícia de hoje. A Cleide Roque da Silva, Marlene Alves de Jesus. O pessoal que tinha problema ligou para o Gilson. Está resolvido? Está resolvido, Jodevar. E a outra boa notícia é que nós estamos pagando a folha de julho até o 5º de agosto. Em agosto, nós pagaremos também a parcela do 13º. Juntando a parcela do 13º com a folha normal de agosto, repassaremos para a sociedade aproximadamente 65 bilhões de reais. Muitas perguntas não puderam ser feitas. Vou passar para o seu conhecimento, Lucílio, também. Diz, obrigado. Boa tarde, viu? Obrigado, Jodeval. Obrigado, Lucílio. E um ótimo final de semana a todos.